Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso a menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de AdWords Amigos sorridentes e peludos AdWords Macios e cabeçudos AdWords Agitando o mundo com diversão Pois cada um é um pouco esquisitão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Oh E aí Ah 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 Não, 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 não! Não, não, não! Ah! Ah! Ha, ha! O que é isso? Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Hey! Huh? Ha-ha! Oh! Ha! Ha-ha-ha! Oh! Huh? Huh? Ha-ha-ha! Oh! Ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Huh? Hmm... Ha-ha-ha! Vai, vai, vai! Ah! 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 Bah, ah! Mávorah! Eh, não acho mais bbreadthinha! df livre! Homem? Mávorah! Ahhhh. Ahhhhh. Ahhhh. Uh uh uh. Ahhhhhhh. Ahhhhhh. Ahhhhh. Ah! Crap! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ah, ah, ah... Ugh! Aaargh! Ah! Ah! Hum, hum, hum! Ah! 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 Fundação总 morreu! Ah! 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 Oh, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Mm, mm. Ha, ha. He, he, he. Ah? 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 Ah! 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 Ah? 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 Ah! Ah? Ah! 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 Ah. 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 Não. Ah. Ah, ah, ah... Hã? Arrf! Ah... Agu! Arrf! 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 Arrr... A-e... Arrf! Arrrf! Arrrrf! O que é isso? 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 Ah! Ah! Cora! Huh? Cora! Huh? Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hmm... Uau! He 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 he! Oh! Huh? Cora! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Yeah! Ah! Hmm... Oh... Ah! É... What? Uh... He, he! Ah! Oh, ah. Hum... Oh! Oh, 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 oh! 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 Oh, está... Um... Ah! Olha! Ahem. Há! Uau! Uau! Ah! Uh... Rebate! Hã? Ah! Ah! Entra... Ah? Ah! Hmm... Ah? Ah! 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 Huh? 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 Ah! 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 Ha-ha! Ah! Ah! Yeah! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Huh? Uh! Uh! Heh! Huh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Uhul. O que é isso? 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 O que é isso?